Souza! Ai, que Souza! Tá no penhasco. Não pode me empocar. Tá no penhasco. Muricy e Paulo Altuori. Quem cê salva? Muricy. Tá no penhasco. Cruzeiro ou Fluminense? Quem cê salva? Fluminense. Tá no penhasco. Luizão ou Amoroso? Amoroso. Tá no penhasco. Josué ou Mineiro? Josué. Mineiro. Não. Mineiro, Mineiro, Mineiro. Salvaria o Mineiro. Puta, agora até eu tô com... Puta, eu faço essas coisas. Me dá uma dor na consciência. Tá no penhasco. Juvenal Juvens, Rogério Senna. Quem cê salva? Ah, o Rogério tá aqui ainda. Salvava o Rogério. Filha da puta.